Eu tenho dito isso, que esse é o fim do começo, né? Eu falei anteriormente que é o fim da temporada 1, começo da temporada 2, nós temos nesse momento obrigação de mudar o rumo da temporada 2. A gente pode construir esse fim, né? Vacinando a população já, né? População vulnerável já, o cenário ideal é que vacine 90% antes do outono, né? E eu acho que a gente vacinar e a gente manter esse ritmo de medidas não farmacológicas, né? Por um tempo aí, quanto tempo, Naí? A gente não sabe, talvez um ano, dois anos, né? Pelo menos manter um distanciamento, usar máscara, lavar as mãos, evitar aglomeração e tal. Claro, já com a cidade muito mais flexibilizada, né? Tudo mais voltando o seu ritmo como era antes, mas com esses cuidados, a gente vai ter um impacto muito grande na transmissão da doença. Vai ter um caso esporádico ali ou lá, claro, aguardando a vacina para todos. Aí, como eu falo todos, é 100% da população vacinada até meio do ano que vem, né? Garantindo que a grande maioria da população que seja vacinada até no final desse ano.